que tal amigos sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal galera tô apaixonado nossa greninja é muito muito bom em esta grande liga e não meta onde mar o guardiolola estufa e de regalas são muito muito chatos e aparecem bastante onde os psíquicos não por exemplo nosso amigo e não é muito muito forte e de vez em quando algumas crescências da vida aparecem greninja é muito bom galera é muito muito bom tô gostando bastante no vídeo de ontem eu utilizei ele como como segundo pokémon mas hoje hoje vamos testar ele de lead vamos ver como nos vai com ele de lead já tô me acostumando a ele sabendo como são os mais de ele e vamos aproveitar e vamos acompanhar acompanhar ele de um pokémon da sexta geração olha só nós pegamos a chesne e evoluímos para killaby e esse bichinho eu gostei eu gostei tem ataques muito interessantes tem pancada corporal que carrega muito muito rápido e tem sua bola de energia um ataque muito forte olha só gostei bastante um bichinho que me sorprendeu também então vamos a levar esta dupla e vamos ver que tanta sorte temos com eles vamos a ser aqui cinco lutas seguidas e nagou bateli e você já já van a ver que acontece e comenzamos aqui a lutas galera contra chen chen olha chen chen tudo bem tudo bem olha só e aqui comenzamos na total desvantagem e mas tudo bem tudo bem aqui vamos trocar para nosso killaby olha só vamos ver ele que vai fazer jogamos este pancada corporal que esse ataque carrega muito muito rápido muito bom olha só a ver aqui olha já deixou quase em vermelho ele o rival nos troca para um brion beleza um brion vamos jogar aqui um bola sombria um bola sombria olha um bola energia olha só fez algo de dano esse pancada corporal dá muito pouco dano nele por isso não joguei mas tudo bem aqui quase já não deixa morrendo outra bola de energia a gente não vai alcançar então vamos a jogar este pancada corporal mas não vai matar ele com certeza olha só tira um pouquinho mas tudo bem como por gasto aqui ele nos vai atacar de boa pode levar beleza e aqui nós voltamos com o nosso greninja olha só já que o greninja vai resistir esses ataques de ele olha só aqui jogamos um surfar que vai ser já suficiente para derrotar ele vai dar ataque vai dar neutro olha só tchau e ele aqui vai botar com tochicrua aqui beleza nós vamos escudar acho que nós podemos não ter escudado mas tudo bem com este surfar vai ser suficiente caso ele não se escude caso mas eles escudam tão tranquilo aqui se nos atacou até igualmente pode levar pode levar e nós entramos conosco estúmulo de galar só farmear vamos a farmear ele olha só e estúmulo de galar com energia e o bicho e o bicho e na frente outro estúmulo de garanta que é simplesmente dos terremotos e pato casa olha só o primeiro terremoto ele nos escuda eita aqui já era aqui já era ele nos ataca de lógico a gente tem um escudo nos escudamos e com dois ou três básicos e gg galera primeira vitória eita e perdendo o lead galera perdendo o lead que é muito bom muito bom a segunda luta contra agora vamos ver aqui bhs bem tudo bem olha só aqui aqui ganamos o lead maravilha olha só vamos ver o que eu vou fazer fica beleza que vamos a jogar e ele nos trocou perfeita fez uma troca excelente beleza ele trocou aqui para a foca a foca e isso que nós tínhamos robusteado nossa perdemos o robusteo dele é mais tranquilo aqui agora com estúmulo de galar a gente está na vantagem olha só o primeiro vento congelante a gente aguenta de boa vamos a jogar aqui só o desliz de pedra que como ele é tipo pedra daria super eficaz só que como ele também é tipo água então dá neutro mas tudo bem olha só aqui vai entrar este ataque este desliz de pedra o bom é que estúmulo se carrega muito rápido é um spawn olha dá super eficaz acho que água não esqueceria resistente é neutro então maravilha eu vi que ele aqui carregou muita energia então eu achei que ele ia jogar um pulso de água mas não era outro vento congelante ainda assim tudo bem tranquilo por enquanto a partida está controlada olha aqui se escudou beleza aqui nos vai atacar mas um vento congelante não nos mata olha não nos mata ainda a gente consigue chegar um desliz de pera ganhou mais e ainda a gente tem um escudo então galera estamos na total vantagem olha só maravilha aqui agora vai vir um sablete é sablete de boa aqui eu pensei fiquei na dúvida eu preferi jogar aqui lá e olha só que lá e vamos a tentar jogar um bola de energia eu acho que não vai matar mas vai machucar machucar bastante bastante beleza jogo sujo olha só esse bola de energia vamos ver se deixa já em vermelho eu acho que vai deixar em vermelho e tem baixo ainda a defensa dele nossa perfeito aqui não deixamos matar e jogamos a grande india jogando é o último que nos queda farmear ele um pouquinho ainda temos um escudo e vengengar mas aqui um talho noturno e gg galera greninja não sei mas eu gostei bastante eu gostei bastante desse bichinho muito muito bom contra o meta da grande liga olha só eu coloquei ele porque estava aparecendo muito maruguai dela o lado dele então olha só agora vamos contra o de real mil e lixe ela tudo bem olha só agora contra de fim de novo ganamos olíde ele não tem nenhum ataque que nos que não machucar mover o rival que vai fazer aqui de novo não fala mesmo nossa galera jogamos o carregado ea pessoa o rival não faz uma troca excelente mas aqui carregamos um pouquinho energia e trocamos para nosso estúmulo de gala e aqui a gente está na total vantagem olha só o primeiro ataque vamos deixar entrar chicote poderoso mas dá mais ou menos de dano tudo bem aqui de pronto eu errei eu errei tinha que ter jogado um terremoto na cara desse ferrotor pensando que ele iba a ser escudar errei aqui estou mais que obrigado a me escudar nossa aqui tudo bem tudo bem acontece aqui um delito de pedra eu sabia que ele aqui ia se escudar olha só se escudou beleza tranquilo aqui vamos ver ele vai chegar outro carregado me gana prioridade eita ferrotor tem um bom ataque olha só mas tranquilo me escudei para tentar ganhar o macho aqui ele me trocou e eu tinha que ter jogado esse delito de pedra mas tudo bem tudo bem não me mata ainda trocamos para nosso greninja um talho noturno em esse driffling olha só tchau falta um pouquinho ui greninja se bustea nossa galera aí é que bom aí é que bom aqui a gente vai aguentar qualquer ataque aunque ele nos baixa o ataque então tudo bem tudo bem agora vai botar ferrotor mas greninja e greninja galera olha só jogamos o primeiro ele se escuda e aqui olha só 1 2 e encontrei básico já temos o seguinte talo noturno galera greninja é muito top é muito muito top pum aqui vem já mar o guardia lola e aqui já temos dois pokémon e vamos jogar primeiro aqui a estufe de galhar com um pedraço na cabeça de semana guardia lola olha só já quase fica em vermelho e aqui com que lá vem vamos jogar aqui ele nos vai atacar não nos mata se for um bastion um osso sombrio igualmente nem bola sombria nada nos matava tem que jogar dois osso sombrio para nos matar olha só eu achei que ia dar mais dano esse pancada corporal mas ainda assim o bichinho carrega muito rápido com dois derrotamos esse mar o guardia lola olha só maravilha e mais uma vitória para nosso time olha essa 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 dupla está dando certo tô gostando tô gostando agora vamos contra o iru neko o iru neko beleza olha só galera ele começa com benoçar começamos na desvantagem galera aqui temos que trocar na hora e o problema é que eu não tenho uma resposta muito boa para benoçar aqui olha só ele nos ataca aqui eu fiquei na dúvida na dúvida mas não me escudei e pum bomba de louro eita aqui eu fiquei nos complicou a partida a única resposta que eu tinha contra ele ele já me bota quase me matou ele mas tudo bem jogamos aqui outra pancada corporal que carrega muito rápido mas não vai matar ele ainda ele se escuda tá complicado tá complicado aqui de hoje que eu tenho que jogar stumf de galer vai eu ataque de benoçar vai dar neutro nele planta mortal e dá bastante dano então é muito forte esse ataque que é um dos melhores ataques para o pvp então por isso prefiro me escudar aqui de nome atacou eu fiquei nos obrigado tive que me escudar obrigado obrigado e aqui ele me troca para um brian um brian beleza beleza aqui de lógico vou farmear um pouquinho e trocar para mim o greninja porque de lógico greninja por ser tipo sombrio pois vai aguentar os ataques de tipo sombrio de um brian olha só e aqui ficou um básico ficou um básico e mas tudo bem tranquilo 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 me derrota meu meu greninja mas ele ainda tem um escudo aqui nós jogamos um pedrazo beleza 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 aqui farmeamos um pouquinho os ataques de raichu de alola a gente aguenta então por isso vou farmear um pouquinho no de grama beleza vamos farmear temos dois deles de pedra pronto aqui jogamos o primeiro e não matou mas aqui agora com o básico olha só galera olha só isso quase né quase cê é louco cachoeira quase quase derrotamos esse bichinho aqui lastimosamente perdemos tudo bem acontece se eu tivesse derrotado ele com um básico eu já tinha um dele de pedra para o seguinte pokémon e acho que o último dele ficava com um básico também já derrotava ele então foi por pouco essa lota aí foi por pouco por pouco tudo bem pronto o si ves de dos pokémon dele pode ser que foram melhores que os meus ou pode ser que não aqui olha só galera começamos igualmente na desvantage contra essa araña beleza aqui a gente trocou ficamos killaby contra stunfil de galar então aqui o bom é que este bola de energia vai dar neutro e olha dá bastante dá um dano bacano nesse stunfil de galar e diminuiu a defensa de stunfil de galar então beleza maravilha aqui eu caí um pouquinho jogui um pancada corporal para engalar ele vamos ver se ele se escuda e cae na nossa trampa maravilha 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 aqui nos escudamos olha só delito de pedra nos escudamos bem e aqui vamos a jogar um bola de energia vamos ver se ele se escuda ou ele deixa ir esse pokémon vamos ver aqui e se escudou eita e baixamos de novo a defensa então aqui já de boa porque o próximo pancada corporal vai ser de boa mas eu deixo ele ir eu deixo ir porque porque eu vou jogar aqui a stunfil de galar e vou farmear ele vamos a farmear ele olha só e isto que acontece é stunfil de galar com energia e é muito top aqui ele me jogou azul mario e outro que para a greninja olha só e aqui os dois ataques vão dar neutro nele ele vai resistir mas eu prefiro jogar talion noturno que carrega um pouquinho mais rápido e se ele me bustear eita galera aí eu te conto uma história olha só aqui jato de água a gente por ser tipo água pesa aguentamos aunque foi um ataque muito forte mais um talion noturno na cara de azul mario olha só e se olha a punta de talion noturno e ele resistindo baixamos bastante a vida de ele aqui o que acontece aranha a gente vai aguentar qualquer ataque de lógico ele vai jogar estocada para nos baixar nosso ataque mas tranquilo isso é de boa olha só beleza aqui o primeiro e aqui vamos só farmear ele farmear farmear qualquer ataque que ele nos jogue a gente vai aguentar e eu acho que vai ser de novo estocada que de novo nos baixa o ataque mas tranquilo aqui temos bastante energia vamos a jogar um tegemoto contra esse azul mario não vai matar porque nós temos o ataque baixado e aqui um desliz de pedra e aqui já definitivo conseguimos derrotar e com esta dupla olha só O miserável é um genio dupla da sexta geração conseguimos um 4-1 olha só gostei gostei deles não são a melhor dupla possível que tem para esta grande liga mas são dois bichinhos que dá para utilizar dá para utilizar mas ainda assim greninja sem dúvida alguma greninja é muito bom galera é muito muito bom galera espero que vocês tenham gostado do vídeo e aí galera vocês já registraram todas as evoluções eu ainda me falta evoluir para chest não acho que se chama assim e o pokémon de fogo que ainda não tenho nem sequer a metade dos kenji para evoluir na sua segunda forma galera já sabe se você gostou do vídeo deixa um like se você ainda não está inscrito no canal se inscreva ativa o sininho das notificações e se tem no instagram me siga no meu instagram muito obrigado e fui e aí